A pandemia chegou e mudou totalmente a qualidade de vida do Brasil e do mundo e trouxe sérias consequências para as pessoas que foram mais afetadas. As mais frequentes são a queda de cabelo e problemas respiratórios. A Suane Andrade traz mais informações e também soluções para esses problemas. Acompanhe. A Covid-19 chegou ao Brasil em 2020 e de lá para cá a gente tem visto grande impacto na saúde da população brasileira. Estudos apontam que muitas pessoas que são infectadas com o vírus têm fortes sintomas durante o período da infecção e também logo após passar esse período. E principalmente pessoas têm reclamado de queda de cabelo e também problemas no pulmão. A gente vai entender melhor como tratar desses problemas porque eu estou aqui hoje no consultório do doutor Mauro Esperanzini que vai explicar para a gente um pouco sobre esses problemas. Doutor, explica para a gente, por gentileza, essa questão do vírus da Covid afetar o couro cabeludo. Como acontece esse processo? Vários tipos de infecção podem levar a uma queda de cabelo. A Covid não é diferente. Na Covid, não só o próprio vírus, mas também o tratamento para tratar a Covid causa queda de cabelo e nos casos de infecção prolongada pode haver até um distúrbio nutricional. Tudo isso leva à queda do cabelo. Ok, doutor. Então você que tem aí, já foi infectado pela Covid, pode estar com esse problema. A gente vai trazer aqui também um pouquinho da solução disso tudo, né? Doutor, tanto a calvície, né? A gente vê aí várias pessoas sofrendo com isso e principalmente a Covid intensificou essa questão da queda do cabelo. Que tipo de tratamento existem para esses dois casos? A queda de cabelo decorrente de uma infecção e, por exemplo, também da Covid, é um tratamento espontâneo. Na verdade, a recuperação é espontânea. Após quatro a cinco meses, há um retorno do cabelo sem que nada seja feito. O que é necessário fazer é sempre fazer o diagnóstico diferencial, porque muitas vezes a pessoa tem uma queda de cabelo que ela relaciona a Covid, mas pode ter outros sintomas. Por isso que é importante fazer o diagnóstico para descartar outras causas para a queda do cabelo. Certo. E esses tratamentos, eles são feitos em quanto tempo, período, a eficácia? Explica pra gente, por favor, doutor. O tratamento específico em alguns casos de queda de cabelo de Covid se relaciona à dor. A pessoa pode ter dor no couro cabeludo. Para esse tipo de situação, nós podemos utilizar tanto um corticoide tópico quanto sistêmico. Ok, então. Então, buscando realmente uma avaliação médica, como o doutor Mauro disse, a gente realmente pode ter esse cuidado melhor, né? E para continuar falando sobre esse assunto, eu estou aqui também com a doutora Cristiane, ela que é fisioterapeuta e vai falar também como a gente cuidar de problemas do pulmão. Porque você aí que teve o problema da Covid, né, doutora? Muitas pessoas são afetadas. Agora eu queria saber, por favor, doutora Cristiane, em relação ao pulmão, né? Por que o vírus da Covid afeta algumas pessoas e não outras? Bom, os casos mais graves de Covid, principalmente para pessoas que já têm aí um sistema imunológico deficiente, para pessoas tabagistas que têm doenças pré-existentes pulmonares, elas podem evoluir aí com um agravamento pulmonar, né, pós-Covid. Uma das causas aí desse agravamento é a fibrose pulmonar. Então, o pulmão, ele perde a capacidade de expansão. Então, isso causa falta de ar e em alguns casos a pessoa pode evoluir aí para um tratamento pós-Covid para diminuir esse sintoma aí de falta de ar e de espinéia no pós-Covid. Ok, doutora Cristiane. Agora você que está em casa, que teve essa infecção da Covid-19, está com problemas aí na fala, no pulmão, dificuldade de respiração, doutora Cristiane está aqui também para ajudar a gente, trazendo alguns exercícios. Doutora, vamos ajudar o nosso público do Revista, explica para a gente alguns exercícios que o pessoal pode fazer. Vamos lá. Então, como o pulmão perde a capacidade de se expandir, eu vou dar dois exercícios bem fáceis de fazer, tá? Então, a gente vai colocar a mão aqui próximo ao abdômen e a gente puxa o ar pelo nariz, mantém por três segundos e solta pela boca. A gente vai repetir isso dez vezes ao dia, tá? Na sequência. E um outro exercício que também ajuda aí nessa capacidade de elasticidade pulmonar é você fazer o mesmo movimento, só que em três sequências. Então, você puxa o ar, depois mais um pouco, mais um pouco e solta tudo de uma vez. Esses dois exercícios, eles ajudam a expandir o pulmão e diminuir essa sensação de falta de ar. Ok, doutora. Muito obrigada por sua ajuda aqui conosco. Eu tenho certeza que você aí de casa aprendeu muito para que você possa explorar melhor esse assunto. Procure realmente um médico de sua confiança para entender melhor e se tratar, porque é importante a gente ter saúde e poder viver a vida da melhor forma, né? Volto contigo, Darcy. Verdade, Sônia. Muito obrigada.